As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações da Assessoria de Comunicação do município, TAPES recebeu mais uma emenda parlamentar para calçamento de rua, desta vez através do deputado federal Giovanni Scherini. Na solenidade de entrega do documento, formalizando a destinação da emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, do Ministério das Cidades ao prefeito Silvio Rafael. Estavam presentes os vereadores do PNT Leonardo Petri e Enio Rodrigues, acompanhados do representante do deputado Sr. Nilton Quadros, conhecido como Brizolinha. Segundo informações do site do Siconve, um projeto da Prefeitura Municipal deu entrada no sistema no dia 13 de julho, destinando a verba do deputado Scherini para o calçamento da rua Oscar Matzenbacher, que pleiteia o valor de R$ 245.850,00, e de contrapartida, o município dará o valor de R$ 6.350,00, totalizando o valor de R$ 252.000,00. A obra, se aprovada, deve beneficiar, além dos moradores da rua, estudantes da Escola CIEP e da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.